Ainda neste assunto, uma das vacinas que devem estar sempre disponíveis nos postos de saúde de todo o país é a que imuniza contra o HPV. Destinada principalmente a meninas com idades entre 9 e 13 anos, a vacina pode ajudar a prevenir também doenças como o câncer do colo de útero. Tímida, Eduarda, de 11 anos, chega com a avó e a tia ao posto de saúde. A menina vai receber a primeira dose da vacina contra o HPV e assim, dar o primeiro passo para se prevenir contra uma doença que é a quarta causa de morte entre as mulheres no país, o câncer do colo do útero. Eu aconselho que devem vacinar para não ter essa doença no futuro. Na nossa época, não existia essa vacina, é uma doença que pode ser combatida antes de aparecer. A gente tem que aproveitar toda a oportunidade que a gente tem de combater. O HPV é um vírus transmitido pela relação sexual por meio do contato direto com pele e mucosas infectadas. Também pode ser transmitido da mãe para o filho no momento do parto. A Organização Mundial de Saúde estima que 290 milhões de mulheres no mundo têm a doença. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer aponta para 16 mil novos casos só em 2016. Receber a vacina contra o HPV é o primeiro de uma série de cuidados que a mulher deve tomar para prevenir a doença. A vacinação deve ser feita em duas doses, com intervalo de seis meses entre elas. Em todo o país, o Ministério da Saúde espera vacinar até o fim deste ano, com a primeira dose, 1 milhão e 700 mil meninas de nove anos. Mas atenção, quem tem entre 10 e 13 anos e nunca se vacinou contra o HPV pode procurar um posto de saúde para receber a primeira dose. A medida também vale para meninas dessa faixa etária que precisam tomar a segunda dose. A vacina está disponível em cerca de 36 mil pontos em todo o país. Os estudos têm mostrado que ao vacinar esse grupo entre 9 e 13 anos, a produção de anticorpos é duas vezes maior do que as mulheres de 14 a 26 anos. Então, também como ação de saúde pública, nós sempre vamos buscar vacinar aquele grupo onde nós vamos ter maior eficiência das ações de imunização. Então, o nosso objetivo é garantir com que essa nova geração não tenha o câncer do colo do útero. Além das adolescentes, também devem ser vacinadas meninas e mulheres portadoras do vírus HIV, com idades entre 9 e 26 anos.